E aí seguidores, tudo bem meu povo? Espero que sim galera, sejam aqui muitos bem-vindos. Ó galera, já vai se inscrevendo aí, ativa o sininho das notificações e compartilha aqui os nossos vídeos pra fortalecer o nosso canal, ok galera? Gente, é o seguinte, Sandameca vai executar sua primeira função com os animais em A Fazenda 15. É isso mesmo galera, cola na bota, mas sai de perto da cerca porque senão lá vem um coice. Galera, é o seguinte, ó, não é de caráter punitivo ou alguma coisa assim. Acho que até pra ele descer um pouco, fazer as atividades da Fazenda, acho legal ele fazer os animais. Disse aí galera, o Lucas pro Sander. Só que eu acho que o Lucas fez isso galera, não passa mais do que uma estratégia de jogo, já que o Lucas é o Quack, viu? Porque eu acredito assim, ó, se o Sander galera, ele ganha, né, o povo aí pela barriga, o que acontece? A galera não vai votar nele e ele vai ficar até a final galera, entendeu como é que é? Ele vai ficar até a final sem ir pra Roça gente, já que ele foi pra Roça uma única vez, né? E desta vez pra cá ele nunca mais foi votado, porque está ganhando povo, né, seus colegas de confinamento pela barriga, né? Sander já foi preso galera, e no presídio eu nunca fui preso não, mas a gente assiste muita série, a gente lê muitas matérias, né galera? Muitos livros sobre essas questões. E aí o que acontece, né pessoal? Quando uma pessoa entra dentro da cadeia, aí ela começa, digamos que cozinhar, é claro, naquelas cadeias que são mais ou menos, que os presos já vai pra cozinha aqui, né pessoal? Começa a trabalhar na cozinha ali e começa a favorecer alguns presidiários, né pessoal? Enfim, e aí ele ganha os presidiários pela barriga, né? Então faz com que os presidiários não batam nele, que ele seja ali amigo de todo mundo dentro do presídio, desde a facção amiga ou inimiga, né galera? Enfim, e o Sander está aplicando aqui, digamos que é esta jogada de mestre aí na cozinha de a Fazenda 15, que é ganhando aí o território dele, né? Ganhando o povo aí pela barriga galera, já tem dias que eu estou percebendo isso que o Sander está jogando. Só que aí entrou o Coac, que é o Lucas, né gente, que fez curso aí, e ele olhou ali galera, colocou a mão nos olhos, viu que o bicho ia pegar, tirou o Sander galera da cozinha e colocou no lixo. Aí agora vai pra quê? Pra já começar, digamos que outra pessoa entrando na cozinha, já começando a fazer as tarefas, né, cozinhando ali, e o Sander fica esquecido pessoal, né? É galera, é isso mesmo pessoal, ó, Sander ainda não tinha cuidado de nenhum animal em seis semanas de reality, nem tinha feito galera, a coleta do lixo, o cuidado das plantas. Como o Peão galera, se decidiu, né, se dedicou a cozinha desde o início do programa, os participantes não indicavam para as funções da sede, é isso mesmo que vocês escutaram. Ó, nessa semana o fazendeiro galera, se prontificou a ajudá-lo na tarefa, também alertou o restante da casa que está à disposição para a cozinha, né pessoal? Enfim, é galera, e Lucas desta vez andou colocando o Sander Meca aí nas ovelhas galera, pra cuidar aí das ovelhas, né? Eu falei aqui no lixo, mas estou corrigindo aqui, parece que foi nas ovelhas galera, viu, não foi no lixo. Enfim galera, o que vocês acharam aí desta estratégia aqui do Coac Lucas fazendeiro agora dessa semana? Comenta aqui que eu quero ver seu comentário gente, valeu, até a próxima e tchau, obrigado! E aí